Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, Arilson Lourenço, guia de turismo. Pessoal, acabamos de chegar de uma fazenda histórica aqui na cidade de Vassouras, no estado do Rio de Janeiro, Fazenda São Fernando, pessoal. Os visitantes ficaram apaixonados pela fazenda, pela história da fazenda, pela fauna e a flora que existe lá na fazenda. E agora nós estamos aqui no centro da cidade de Vassouras, na Praça Barão do Campo Belo, pessoal. Um dos cartões postais aqui da cidade de Vassouras. Eu digo um dos cartões postais porque a cidade de Vassouras é linda, né, pessoal? Além dessa praça aqui, nós também temos o Museu Casa da Era, nós temos também o Mirante Imperial, Memorial, Memorial Manuel Congo. Então você visitando Vassouras, você tem várias opções aqui de atrativos turísticos para poder conhecer. Temos o artesanato local, pessoal, que também é muito bonito, muito interessante aqui o artesanato. Temos ali, ó, a Câmara Municipal de Vassouras, esse prédio histórico, esse prédio lindo, que você também pode visitar. E a cidade de Vassouras é isso, é história, é cultura, é arte. A cidade de Vassouras é turismo. Sejam todos bem-vindos à cidade de Vassouras. Visite, valorize e preserve. Aquele restaurante ali, pessoal, é o restaurante Relíquia, que ele fica bem aqui, ó, de frente para a Praça Barão do Campo Belo. Bateu aquela fome, pessoal, restaurante Relíquia. Uma relíquia de restaurante, pessoal. Falando em restaurante, agora eu vou almoçar ali no restaurante Relíquia. Então é isso aí, pessoal. Olha só que maravilha, que praça linda, que é a Praça Barão do Campo Belo. Eu sou Ariusso Lourenço, guia de turismo, contato 24992778846, pessoal. Ah, vou lembrar vocês também que do dia 22 a 29 de maio de 2022, irá acontecer aqui na cidade de Vassouras o Festival de Cinema, pessoal. É a sétima arte aqui no Vale do Café Fluminense. Você não pode perder. Festival de Cinema. Pessoal, e mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem assistindo o vídeo. E desejo para todos muita saúde e muita paz. Cidade de Vassouras, Rio de Janeiro. Valeu, pessoal. Até a próxima.